Bom, desafiador para o comércio e um começo de ano desafiador também para o setor de turismo. Vocês acompanharam nas últimas semanas aqui na CNN Brasil as informações de que as empresas cancelaram ou remanejaram mais de 200 voos domésticos. A gente acompanhou também o setor dos cruzeiros fazendo um cancelamento das viagens e enviando uma nota que vão manter esse cancelamento pelo menos até o início de fevereiro, mesmo com uma recomendação que isso acontecesse até o final de janeiro, por conta da transmissão da variante Ômicron, principalmente em todo o país. E aí, muita gente é pega desprevenida neste momento, porque as viagens são canceladas, essas pessoas se planejaram, elas vão sair no prejuízo? Quais são os direitos que essas pessoas têm? É isso que nós vamos discutir agora com a Lilian Brandão, que é diretora do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor. Lilian, seja muito bem-vinda, é um prazer falar contigo neste fim de semana. Primeiro, em relação às viagens aéreas ou pacotes de viagem que incluam essa viagem por meio de aviões, de companhias aéreas, quais são os direitos do consumidor quando uma viagem que ele planejou, algo que ele já pagou, é cancelada ou porque a tripulação da companhia foi contaminada ou até mesmo por conta da transmissão em todo o país? Bom, em primeiro lugar, boa tarde a todos. É um privilégio por parte da Secretaria Nacional do Consumidor estar presente aqui com vocês. Em relação ao questionamento que foi feito, é importante que o consumidor tenha ciência de dois pontos em específico. O primeiro é que, caso haja o cancelamento por intermédio da companhia, está vigente a Resolução 400 da ANAC, que garante a ele, por exemplo, o reembolso no período de sete dias ou, caso ele não opte pelo reembolso, a imediata realocação desse consumidor em outro voo da sua preferência. No caso do consumidor ter esse cancelamento em razão de doença particular, ele precisa estar atento aos critérios contratuais que foram estabelecidos com aquela companhia aérea. Então, nesse caso, a tarifa que ele utilizou para fazer essa compra, se foi uma tarifa mais leve, se não foi, é importante que ele tenha isso em mente sempre. Quando a situação é provocada pelo consumidor, então vamos supor que eu comprei uma passagem, planejei minha viagem, ali posso ter começado a sentir, ter alguns sintomas da doença um dia antes, ou ali mesmo no dia, caso haja algum tipo de testagem, isso seja confirmado? Ainda assim, eu tenho direitos, mesmo não conseguindo planejar ou avisar, confirmar isso com a companhia com antecedência? Sim, invariavelmente o caráter de consumidor permanece com aquele comprador, só que a gente precisa sempre observar os critérios contratuais que foram estabelecidos entre esse consumidor e a companhia aérea. Então, como eu mencionei anteriormente, se foi uma tarifa mais barata, se foi uma tarifa, por exemplo, que permite esse cancelamento num prazo mais curto, então todos esses direitos permanecem e continuam garantidos. É importante observar também que, por determinação legal, todas as companhias aéreas devem e precisam, obrigatoriamente, deixar a disponibilidade de todos os consumidores do serviço de atendimento ao consumidor, que é aquele que a gente costuma chamar de saque. Então, ele é obrigatório por lei e ele tem que estar disponível para os consumidores para fazer esse tipo de atendimento. O que acontece com as companhias aéreas é muito parecido com o que deve acontecer também em relação aos cruzeiros, Lilian? Porque a gente viu agora a temporada sendo anunciada no final do ano passado, bombando, muita gente comprando essas passagens para viajar nos cruzeiros, mesmo que dentro do país, e de repente vem o cancelamento por conta do avanço da variante Ômicron. Esses consumidores, eles podem, por exemplo, remarcar, eles podem tentar esperar o retorno, eles podem pedir o dinheiro de volta. O que acontece em casos de cruzeiros? Olha, em relação às questões aéreas, nós temos aquela resolução 400 da ANAC. Já em relação aos cruzeiros, nós temos uma determinação específica já da Anvisa sobre o assunto. Então, houve uma, digamos assim, sob a perspectiva do governo federal, houve um tratamento diferenciado, porque as pessoas, elas ficam dentro de embarcações. Então, é um perfil um pouco diferenciado dos casos das aeronaves, que estavam com problemas, por exemplo, de ausência de tripulação, ou às vezes até de pessoal em terra para fazer assistência a essas aeronaves. Mas sim, eles têm direito a esse reembolso. Então, nesse caso, caso necessário, e caso os consumidores não consigam esse tipo de reembolso, ou tratamento devido junto às empresas, ou eventualmente às empresas de turismo, que fizeram a venda desses pacotes, nós sempre recomendamos que os consumidores procurem o PROCON mais próximo, pode ser o PROCON estadual ou o PROCON municipal, ou ainda a plataforma de autocomposição de conflitos do governo federal, que é o consumidor.gov.br. A plataforma, você tem meios de apresentar via internet a sua reclamação e dentro de um período de sete dias ter isso respondido. Agora, uma questão que a gente acompanhou quando estava vendo a transição, e quando ia se decidir se os cruzeiros seriam cancelados ou não, pessoas chegando para fazer a viagem e se sentindo inseguras ali, no momento de embarcar, mesmo com todos os protocolos anunciados pelo setor, protocolos de segurança que poderiam evitar a contaminação dentro desse navio. Mesmo nesses momentos em que a pessoa desiste ali, na boca, na entrada do cruzeiro, ela pode tentar obter esse dinheiro de volta, alegar que, olha, eu não me senti seguro e eu quero meu dinheiro de volta porque eu não realizei essa viagem, embora tenha confirmado? Sempre há meios de fazer esse tipo de conversa junto com o fornecedor. De novo, eu sempre vou me remeter aos contratos que foram estabelecidos entre esse consumidor e esse fornecedor, mas sempre há meios de estabelecer essa conversa, sim. Ela é sempre prioritária e dentro daquela previsão legal que eu já mencionei anteriormente também, é obrigatório por todas as empresas também o serviço de atendimento ao consumidor, que é o SAC. Agora, Lílian, você mencionou a questão dos contratos. Nesse momento, você recomenda que as pessoas, então, sejam mais atentas aos contratos e, principalmente, na hora de assinar, talvez coloquem essas situações para que lá na frente elas possam ter mais direitos ou peçam alterações de contrato que garantam direitos em casos de imprevisibilidade provocada pela Covid-19 aqui no país ou até mesmo para viagens ao exterior? Nesse caso específico, nós recomendamos dessa forma, sim, principalmente porque, por exemplo, nesse caso de aéreas, nós já tivemos a mudança da legislação que oferecia todo um perfil diferenciado para esses reembolsos um pouco mais elastecidos nessa legislação específica que houve para a época da pandemia. Então, agora, a gente precisa voltar àquela consciência anterior do período, digamos assim, pré-pandemia de como as coisas funcionavam. É claro, o direito do consumidor, ele é perene no tempo, ele continua, ele sempre está a serviço e à disposição de todos aqueles que fazem as suas compras, enfim, adquirem os seus pacotes, as suas passagens. Entretanto, é necessário, sim, ter essa atenção e pensar também com um pouquinho mais de previsibilidade de como as coisas vão acontecer ao longo do tempo. E, Lilian, você falou muito sobre a questão do consumidor, dos direitos que ele tem, daquilo que ele pode exigir, mas a gente sabe que nem sempre, mesmo tendo direitos, esse consumidor consegue chegar àquela decisão que o favorecesse depois de passar por essa angústia, por esse transtorno todo envolvendo viagens. É preciso haver também uma regulação maior, ou seja, que a fiscalização dessas empresas também garanta que esse consumidor seja atendido aqui no Brasil e não apenas que ele cobre, mas que ele tenha de volta aquilo que ele merece e que é obrigação dessas empresas pagar ou devolver a ele? Sem dúvidas. O perfil regulatório brasileiro, ele é bastante firme, bastante incisivo. Nesse caso das aéreas, a ANAC tem atuado de uma maneira bastante incisiva. Nós tivemos reuniões nessa última semana com a Terceira Câmara do Ministério Público Federal e também junto com a ANAC para poder fazer o devido tratamento dessa situação e até dentro desse sistema regulatório de análise e monitoramento de mercado. Nesse caso específico, no que compete a Secretaria Nacional do Consumidor, na última, salvo engano, terça-feira, no dia 11, nós também fizemos expedição de ofício para as companhias aéreas para checar como está essa situação desses cancelamentos, percentual desses cancelamentos, quantidade de consumidores que foram afetados, quantidade de consumidores que receberam já os seus reembolsos, quantidade de consumidores que não receberam os seus reembolsos e também como está por parte da companhia o planejamento estratégico para atender essa situação que se avizinha na nossa frente. E pelo que vocês estão acompanhando, há necessidade de ação judicial na parada ou os consumidores têm conseguido resolver com base no diálogo com essas empresas? Nesse primeiro momento, nós temos observado um diálogo muito bom entre companhias e consumidores. Entretanto, a gente ainda está no início, no que seria supostamente um início desse tipo de ação para uma eventual curva, nova curva de Covid. Eu não posso falar isso com muita propriedade técnica, porque seria necessário um apontamento sanitário ou alguém da área específica de saúde para poder fazer essa observação de forma mais apurada. Contudo, caso haja esse aumento, esse incremento novamente, nós esperamos que, considerando todo o passado que já tivemos e toda a experiência que já se teve no país em relação ao assunto, que a judicialização não seja necessária. É por isso que nós frisamos, mais uma vez, também a disponibilidade da plataforma do consumidor.gov.br para aqueles que tiverem dificuldade com as companhias aéreas, uma vez que essa plataforma oferecida pela Senacom também é o ponto de contato e canal de contato dos consumidores oferecido pela ANAC. Quer dizer, esse é o principal caminho, então, isso que eu... A gente já está chegando ao fim da nossa entrevista, eu ia pedir que você reforçasse exatamente os caminhos para quem nos acompanha, se a pessoa se sentir prejudicada. Então, é consumidor.gov.br, eu estou até na página aqui, ela consegue entender de que forma funciona, as empresas participantes, as últimas reclamações, perguntas frequentes e aqui também ela consegue abrir um procedimento para uma reclamação, caso seja necessário, né, Lilian? Exato. Ela consegue abrir a sua reclamação, ela faz a identificação desse problema específico, nós temos todos esses problemas normalmente que acontecem com os consumidores mapeados, é só ela fazer a seleção desse problema, as companhias têm um prazo para poder fazer esse atendimento, normalmente elas respondem com prazo menor, chegam a um prazo de até sete dias, em seguida o consumidor se manifesta e ao final de todo o tratamento o consumidor pode avaliar esse tratamento que foi dado pelas companhias. E ressalto, essa avaliação ela é muito importante, porque por intermédio dessas avaliações é que a Secretaria Nacional do Consumidor extrai as métricas e por intermédio dessas métricas é que nós fazemos a aplicação de política pública. Então, também uma recomendação que nós sempre fazemos para que o consumidor não deixe passar nenhum dos seus direitos em branco, sempre reclame, sempre vá atrás daquilo que é o seu direito, porque é por intermédio disso que as autoridades, além daquelas medidas que nós temos já proativas, nós também temos meios de agir de maneira reativa caso algo pontual, mais emergente esteja acontecendo. Pois é, então está aí, consumidor.gov.br, ao entrar na página ali principal desse site, vocês vão perceber que é necessário fazer um cadastro, então com o CPF, o login e também uma senha, e aí o próprio site, como a Lilian mencionou, ele já vai disponibilizando aqui uma pesquisa para você consultar se a empresa está ali, de que forma que essa empresa retorne, também para que você consiga fazer o procedimento. Está aí espelhado para você então, para que você acompanhe, consumidor.gov.br, lá em cima, se você já tem cadastro, é só entrar, se não faz o cadastro e aí já tem os recados e as plataformas as quais você tem disponível para poder reclamar, para tentar buscar os seus direitos e como a Lilian mencionou, as empresas, boa parte delas, tem retornado e respondido antes do prazo necessário para isso. Lilian, agradeço muito por esse bate-papo no fim de semana, isso é muito importante para que as pessoas tenham a noção do seu direito e para que elas corram atrás disso e boa sorte para vocês aí nas próximas avaliações e também que tudo dê certo com esses consumidores que estão agora tão angustiados diante de viagens que estão sendo canceladas. Muito obrigado, ficamos à disposição. Boa final de semana. Até a próxima.